Fala galera, Marques da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. E bom, tropa, temos Platinose aqui fora, galera, tem dois peladinhos, né, Ben? E como eu tava pelado, né, galera, como eu iniciei esse servidor, galera, eu iniciei esse jogo aqui no Rust, eu era bem, é, noob mesmo, né, tropa? Então, Platinose lá, aquele gringo, me deu aquele loot. E agora, quando eu vejo o iniciante assim também, eu sempre vou dar uma arma e munições e roupa pra eles, tá, tropa? Bom, Platinose, se você não for inscrito no canal, Ben, já se inscreve e deixe seu like, Platinose, porque hoje, galera, vai começar uma série aqui de vídeos, galera, que vocês vão gostar muito, pode ter certeza disso, Ben. Bom, eu achei ali aquela mira LMR, tá, tropa? Que é aquela uma que você vai usar pra lançar os mísseis pelo caminhão, né, tropa? Lá na base dos Platinose, tá? Bom, mas vai entrar um outro Platinose aqui também, galera, pra poder me ajudar a fazer a saída de cartão roxa, tá? Daqui a pouco eu mostro aí pra vocês aí. Bom, vou pegar o luxo aqui logo, galera, eu raidar a base... Vixe, já entrou em Decay, tropa? Eu tava vindo aqui pra raidar essa base, perto do jeito que eu tava farmando pra cá. E tava entrando em Decay essa base aqui, tropa, mas já entrou em Decay, já caiu. Olha, tem bastante loot. No começo eu pensei que ela tinha sido raidar, tropa, né, não foi não, ó. Nossa, tá cheio de loot aqui, galera. Vamos ver o negócio da bancada também, galera. Aproveitar, tem que aprender a rocket de alta, tá, de velocidade alta, pra gente poder fazer o tanque de guerra também, galera. Por que fazer o tanque, tropa? A gente vai fazer o tanque ali pra ver se a gente consegue mais daqueles foguetes, tropa. Ah, aqui, galera, ó, mesa 3. Mas na mesa 3 o que eu aprendi foi o foguete, né, que é do lança-granada mesmo, né, galera. O que eu preciso mesmo é do lança-granada de alta, tropa. Lança-granada não, é rocket de alta, tá, tropa, de alta velocidade. Olha, tem mais baú aqui ainda, tropa. Meu Deus, tanto de pedra. Meu amigo, tanto de pedra aqui, galera. Um baú só de pedra. Olha, tem mais pedra aqui ainda. Meu Deus do céu. Aqui não cabe mais nada. Ó, aqui tem mais um baúzinho com mais pedra ainda, mais 3 caras de pedra. Mas também o gelo aqui, galera, pra farmar, é muito bom, tropa. Muito bom mesmo. Pra farmar não tem coisa melhor não, galera, não tem. Ó, o rastreadorzinho de 12. Que é a trap, né, bem, que é a trapzinha ali, galera. Pra você colocar numa base aí, ó, fazer uma base trap, é muito top, galera. Muito top mesmo. Ó, o platinho já chegou ali também, já tá pegando o resto do loot lá. É isso que joga fora, joga fora. Sempre bom pegar e jogar as coisas fora do baú, tá, galera? Mas o importante é você fazer isso aí depois, tá, tropa? Eu tenho essa mania de ficar limpando o baú quando eu tô raidando, esse tipo de coisa. E acabo sempre morrendo e tomando counter-hide porque eu não faço ideia de onde o cara tá vindo, tá, galera? Não fico prestando atenção em volta. E isso é um problema muito grande. Olha aqui, galera, falei em rastreador, ó. O cara tem rastreador na base, tropa. Vamos lá levar esse loot pra base, vamos voltar aqui. Não adianta ficar muito rudeando aqui não, galera. Já encheu a mochila também. Aqui, galera, ó, a sentinela, ó. Dá pra gente pegar também. Tem a bateria grande aqui também, ó. Dá pra gente... Bom, a bateria e a sentinela eu aprendi, né, galera? Então é só fabricar também. Mas aqui é melhor a gente já ter, né, galera? Pode colocar mais um rastreador lá na base, né? Eu ia colocar uma lá do outro lado do... Do posto de azul, galera, pra ver se eu pego o Platinovich lá. É, triturando as coisas, né? O Platino tá vindo ali já pra colocar uma cadeada aqui. Sei lá o que é que ele quer colocar aqui. Acho que é um gabinete, né, bem? E a gente vai lá fazer o tanque daí, tropa. Beleza, aqui não tem mais nada. Deixa eu pegar aí tudo já, galera. Mas é isso aí. Vamos levar esse rastreador lá pra base agora. E a gente vai indo lá pra fazer o tanque. Pegar essas rocket aqui agora de alta. E ver se a gente... É, fabricar, né, tropa, rocket de alta. E aí depois a gente vai lá no tanque e ver se a gente consegue pegar o míssil ML... MRL, tá? Aí, galera, chegamos aqui no tanque já, né, bem? Tamo com uma bazuca aqui cada um, ó. Tomei aqui a minha EP-5. Faz bandagem aqui também. A seringa. E a bazuca, né, bem? A famosa bazuca, ó. Mirota, pá, pum. Só na testa do Platinovski. Pra fazer o tanque aqui, galera, tem uma estratégia muito boa, tropa. Muito boa mesmo. A gente tem que ficar dentro desse quadradinho aqui, tropa, ó. Você pode ver que esse quadradinho, ele é blindado, tá, galera? Então o tanque não vai atirar você aqui dentro, tá bom? Então o que você vai fazer, galera? O tanque sempre vem nessa porta aqui, nessa entrada. Então você vai ter que ficar esperando aqui com a rocket até o tanque chegar, tá? Lembrando que são oito rockets, tá, galera? Fala um sete, mas é bom sempre você levar oito. No caso é bom você levar até nove, tá, tropa? Ó lá, ó. Não sei se vocês viram ali, galera. Ele vai fazer de novo pra eu mostrar pra vocês, ó. Pronto. E a roquetou. Você tem que dar oito roquetadas, tropa. E é sempre trazer pra mim menos dez, tá? Porque uma OCR, tomei. Meu Deus, errei. Ah, tropa, mentira, uma coisa dessa. Vou colocar em câmera lenta pra vocês verem aqui, galera. Até eu tenho que ver isso de novo, não tem lógica. Eu não acredito. Então, ó. Bom. Mas tava na mira, galera. Lógico que é porque o tanque se mexeu bem na hora, tropa. Ou foi o recuo, né, do lance e jogou a bala pra cima. Mas passou em cima, galera. Agora eu acerto, hein. Fala, galera. Fica que tem que ficar cuidando, ó. A boca dele tá virar pra lá, que é a boca dele que eu falo, galera, onde ele atira, tá? Tombe, ó. Nossa, quase que eu erro de novo, galera. E é assim, droga. Se acerta, atira e já corre. Atira e corre pra dentro. Então, ele não vai te acertar. E você tem que ficar cuidando ali pra aquele lado que tá virando a boca dele, tá, tropa? O bocal dele, aquele cano lá. Que é onde atira as bombas ali, ó. Onde ele atira. Então, tem que tomar muito cuidado, tropa. Ó, ele deu as costas. Dá uma olhadinha e vê se o... O bocal dele lá de atirado tá perto. Tome. A gente vai mais duas, né? Olha lá e vem ele voltando de novo. Vem, seu bosta. Vem. E tem um A nele ali, ó. Aí, ó. Parou. Babu. Atirar e correr, galera. Se ficar um segundo, tropa. Um segundo que você demorar ali fora, você pode acertar que você vai tomar o famoso. Se você tiver com mais de três peças de roupa, tá, galera? Que negócio de helicóptero lá de ficar atirando. É o seguinte, tropa. Se você tiver com mais de três peças de roupa na mochila equipado, você toma o famoso, tá? O ele atira em você. Ou então, se você tiver uma arma também, tá? Aí você é considerado hostil, tá, tropa? Ó, mais uma, tome. Certei. Quebrou, galera. Quebrou, beleza. Agora vamos lá pegar o luxo. Lembrando que o tanque de guerra, galera, aqui no rush, ele tem cinco baús de arma, que é como se fosse aquelas caixas estrela da tropa do leste, tá? As caixas mais avançadas e onde tem os melhores luxos, tá bom? Aqui tem cinco, galera. E assim como o leste, você não pode chegar perto, então você vai morrer com o fogo, tá? E aí, então, você tem que esperar um pouquinho e vai aparecer as caixas tudo em volta aqui. Você vai lá e vai pegando uma por uma, tá? Lembrando que tem em torno aí de dois a três minutos pra poder parar de queimar o tanque, galera. Fala, eu acho que é cinco minutos, na verdade. Então vamos esperar aqui, ó. Já peguei o primeiro. Acelera, bem, acelera. Lembrando que vai liberando aos poucos, tá, galera? Então já veio e libera uma, depois libera a outra. Tô falando das caixas, tá, galera? Aqui, ó. Já apagou o fogo, agora eu posso pegar tudo. Ó, mirote-x, C4. Opa, veio o míssil MLR. Já tem três lá na base, que o Pratinaldo fez a sala roxa. Aqui tem outro também. Isso aqui é como se fosse a caixa estrela mesmo, tá, galera? Caixa avançada lá do leste. Beleza, pegamos tudo. Ele vai esquilar pra base agora, né, galera? Vou dar uma conferida também no que a gente achou aqui. Mas parece que foi bastante coisa boa, viu, tropa? Ó, veio aqui o foguete de alta de novo. Duas 8x. C4. Miralace. Veio duas. Enfim, galera. Veio um lootzinho até bom. Agora a gente vai lá no aeroporto, tá, galera? Pra lançar o míssil. Que é uma coisa que todos esperam, tá, galera? Eu também espero muito, tropa. A mira eu consegui achar, galera. Só que o problema é que o míssil, tropa, eu não consigo achar, ó. Ele tá indo de carrinho aqui, né, bem? Buzina aí, personagens. Eita, nossa senhora. Acelera, bem. Uma coisa que eu percebi, galera, o personagem, ele aperta no freio e na embreagem do carro. Olha lá, ó. Que trem mais louco, tropa. Meu Deus do céu. Calma com a platina. Não vai capotar nós aqui, bem. Meu Deus do céu. Platina barbeiro. Então, ó, chegamos aqui, galera, onde a gente vai raidar, tá bom? Primeiro a gente vai colocar uma cama aqui, galera. Por quê, tropa? A gente vai colocar uma cama e uma arma e um baú, tá, galera? A gente vai fazer isso aqui porque eu quero mostrar pra vocês o míssil saindo de lá e também o míssil chegando aqui, tá, tropa? Caindo na base dos plástico novos. Que é isso mesmo, bem. Vai ser a maior visão, a melhor visão aí que você já viu. O melhor vídeo que você já viu no Rouge, tá, galera? Vai ser um raid muito top, galera. Muito insano, tá bom? Eu espero que vocês gostem muito dessa visão, galera. Porque a visão que eu tive desses mísseis saindo, tropa, era na parte da noite, tá? Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei encantado, galera. É muito bonito, tropa, aqueles mísseis saindo de lá. É, daquele caminhão, tá? Sendo lançado. A gente colocou aqui já os baúzinhos, tropa, com a arma. Eu vou dar liberação de lá, tá, galera? Depois ele vai trazer meu loot. Enquanto isso, eu nasço aqui rapidão. Antes dos mísseis cair, eu venho gravar pra vocês de um mísseis caindo em cima da base do Plástico Nose, tá? Bom, galera, depois de marcado ali a base do mapa, tropa, aí a gente vai pra lá, tá? Lembrando que você tem que ir ali em cima da base do Plástico Nose, galera. Você tem que chegar no mais perto possível ali e marcar a localização, tá? E depois que você vem aqui, ó. Aqui é a base militar, tá, tropa? Pra quem não sabe. Então, as coisas de comida ali no chão. Tem que cuidar que também tem uns guardas aqui, galera. Tem bastante guardinhas que você tem que matar todos eles. Esses boosts daqui, tropa, eles são bem espertos, né? Então, você tem que tomar bastante cuidado, ó. Vai, 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 acelera. Aí, mirou. Tem que cuidar de baixo, ó. Viu todo falando. Libera dano, libera dano. Libera dano, libera dano. Libera dano, morreu. Vou botar. Deixa eu respeitar o Alpha, né? Respeita o Alpha duas vezes. Morreu os dois. Igual bosta. Esses boosts jogam melhor que muitos, viu, galera? Joga até melhor que eu, na verdade, né? Porque eu ainda tô trancando tiro. Tô miado, mas eu não uso a seringa, né, tropa? Eu tava com a seringa na mochila ali. Na verdade, a seringa eu acho que eu carrego pros caras que vão me matar, né, tropa? Eu não carrego pra mim, não. Porque eu morro e não uso, galera. É complicado. Na verdade, depois que eu morro, aí eu vou olhar, né? Eu falo, nossa senhora, tinha a seringa que eu podia ter usado. Matou outro boost ali. Deixa eu ver que tá pro lado de cá. Ai, meu Deus do céu. Ficou, morreu. Tá liberando, tá liberando. Morre, morre, morre. Morreu, morreu, morreu. Ah, tira que topa mesmo. Meu Deus do céu, galera. Deu de cara com o boost. Eu acho que acabou. Acabou, galera. Matamos todos eles. Agora vamos vir aqui no caminhão, ó. Lembrando, tropa, que aqui do caminhão, galera, vou deixar por outro vídeo, tá bom? Então, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like, bem. Porque no vídeo da tarde, aí, galera, a gente vai lançar esses místicos aqui na base do Platinovski, bem. Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui. Platin, deixa o like.